Esse corpo meio e tal pequeno Algo esquece de mergulhoso Bem gostoso de me pular Como pode haver o cara do desejo Os meus próprios meus erros Como um jeito de abraçar E foi com isso que você Qual que sou eu com esse jeito de menina E esse gosto de mulher Que mais existe em você Que eu amo Sou de nada sem você Oh, amor, meu bem, mas não Oh, amor, meu bem, mas não É com o som, vamos te dar Esse corpo meio e tal pequeno Algo esquece de meleno Bem gostoso de me pular Como pode haver o cara do desejo Os teus olhos do desejo O teu jeito de abraçar E foi com isso que você conquistou Com esse jeito de vencer E esse gosto de mulher De nada existe você Que eu não amo Sou verdade sem você Mão na mão, meu bem, mas não Mão na mão, meu bem, mas não Mão na mão, meu bem Na barriga tá doçoso, não é diferente É bom demais! Valeu! Mais uma! Ah, que bom se eu tivesse Alguém que só tivesse De amor, 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 amor Ah, que bom se eu tivesse Alguém que só tivesse Alguém que só tivesse Não se esqueça, seria bom demais Pois eu teria mais A mais que o meu amor E bom, não Não se esqueça, que o mundo vem melhor Teria ao meu redor Um mundo de amor Cidela Batera No contrabaixo Beto Cruz Ele mesmo se me guarda pra você Alguém, irmão! Direto com os outros teclados Olha aquele show Vai! Ah, 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 ah